Quebrada, se você gostou desse conteúdo aqui, vendo os MCs acabar com a batalha com apenas uma rima, meu mano, já deixou aquele like aqui pra nós, obrigado. E agora vamos acessar a nossa lista dos salves aqui, porque, mano, o pessoal gosta muito disso, né? Eu já venho dizendo aí faz muito tempo, não faz tipo tanto tempo assim que a gente começou a mandar salve por aqui. Mas já que a gente começou a mandar, eu vou mandar a primeira aqui pro Game Crazy MC. O vulgo do cara é bacana, tio, dá pra ver que ele tem um futuro promissor. Por isso que depois o salve é pro Alexandro Jr. Cê viu? De repente é só mandar aí que o salve vai direitinho. Depois deles dois o salve terceiro é pro Paulinho. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Até amanhã. Tá bom, mas acho que podia até concorrer pra ele. Não me emprestou um pente fino, meu mano, cê sabe, eu sou o Johnny MC, que mané é pente fino. Se você tiver meme com o piorinho, depois eu vou te dar moral, eu vou comprar um escabinho. É o escabinho, meu mano, tá ligado que o nóis sabe? E se o escabinho não der certo, aí sim, eu te dou um pente fino e um vinagre. É, demorou, faço a sessão, me dá um escabinho, um pente fino e um vinagre. Mas nunca a tua opinião, quando eu faço mal, quando eu faço frio, tô acabando contigo. Já que tua opinião é tão boa, então guarda pra ti ou pros teus amigos. Só que isso aqui é uma batalha, mas pelo visto você não sabe que é isso não. E se você não sabe que é uma batalha, uma batalha são dois MC numa troca de opinião. E se você não quer escutar minha opinião, meu mano, se tu não quer escutar meu trabalho, você pega um fone de ouvido, volta pra sua casa, se quiser voltar pra casa, vai pra casa. Eu vou fazendo assim, acabo contigo, eu estraçalho, acabo no fim. Até porque cê falou de batalha de MC, cê tá pagando de louco. Ah, entendi, é batalha de MC, tô vendo que um tá aqui, mas me diz, cadê o outro? Caraca, meu mano, olha só que ridículo. O outro MC tá na sua frente, só pra você saber, tem mais de dois no título. Isso é pra você saber que é comum. Esse aqui é o MC que tá todo mundo vendo, mas aqui no forte ele não tem nenhum. Não, não, sabe que eu trago a poesia. No forte eu tenho um, se tu acompanhasse o movimento eu saberia. Você falou que tem dois mil título, mas eu explico pra tu. Eu não tô vendo as tuas folhinhas, só se os dois mil tão dentro do teu... Eu já devia ter um beat lá também. Vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu. Acabei com o Guano e o Johnny, então manda, viu, Fael. Vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu. Ah, vem aqui pegar um presente pra você no saco do Papai Noel. Pensa que você escreveu, meu mano, sou inteligente. Você não tem rima e o Fael não tem dente. Cala a boca, não foi inteligente. Tá tacando o Fael, o espaço do oponente na tua frente. Vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu. Porque tu tá subindo em cima do Fael, como se fosse até na torre da Rapunzel. Vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu. Então vai... Para de falar da Rapunzel, porque ela tem menos cabelo que você. O bagulho é muito doido, meu mano. Já falei, vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu. Olha, para a casa do moleque e ele dá o anel. Vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu. Tu veio precipitado, por isso passou mal, veio prestando na final, mas apoia o Javuel. Então prepara, já pega o hachi Porque aqui na batalha eu vou matar o Yong O hambúrguer é de carne, o hambúrguer é de sushi Você vai tomar um cascudo, esse hambúrguer é de siri Você é do rima e você nunca traz Sei que a fórmula secreta, eu quero a mágica da paz Porque eu vivo por várias e por amores Sinto um balde de lixo e vou para o Jack das Flores Mas eu não sou um prank então Faço meu freestyle, é que eu já impacto Tanto faz tão farsa, vou ser agora teu negado Você tá mais para o Bob Esponja, te dou uma parte de licença escurado Só que eu vou bater nesse cara de cabuloso Eu sou Bob Esponja, você é o Lula Molusco, pois me passa de um invejoso Sabe por que você também é o Patrick, eu mando no free Só se o Apolo estiver louco de perto, ele vai achar que ganhou do Yong Só tá tentando, só se o rima de guardagem E sabe, vira e cascudo, isso não é novidade Eu faço rap pra tirar o menor do crime Porque eu nunca me perdi nessa feita do biquíni Então já me fala lanche Tá pergunto, vou montar no party a faz punch Esse cara aqui é um parasita Porque o lanche seu vai ser frustração com batata frita Não aguenta, por isso que agora você tá na treta Me sinto Thanos Acabei com seu planeta Acabei com a resistência Com a sua resistência Pra deixar em evidência A minha é agressão, ela é verbal, ela é moral Sem dar um soco eu alcanço o espiritual Porque é meu arranjo de sertanejo Eu não manjo laboratório de Dexer Eu sou o oitavo anjo Ou a sétima tromba, entende meu mano Sou moços S.A. Entro nela te assustando Eu não sou mongol Claro que eu faço um golaço Isso é futebol Eu amo rimar nessa batida Pronto, fiz um golaço Agora eu quero abraço da tortida Sei que eu abraço da torcida Tá ligado que eu acabo com a sua vida Fez um golaço e começou a jogar Deu ver aqui Foi cancelado pelo VAR É, sem regime O VAR anda roubando vários times Mas tudo bem, a ideia é nova Foda de o VAR O que eu vou cavar é tua copa Você vai cavar minha copa Eu sou verdadeiro Mas pergunta quem é que cava a copa do coveiro Eu falei de VAR Foi suicídio Ele perdeu Quem que é o árbitro de vídeo? Claro que é SMS Você tá perdendo o mano e não esquece Pra dar atenção tudo aqui é assim Chamo o árbitro de vídeo Nem cê vai ganhar de mim Nossa, que rima monstra Que rima inovadora Salvou minha vida Que rima transformadora Eu tava mal Com essa rima fiquei bem Hoje eu vim tirar até os pontos que cê não tem Então vai, tira meus pontos Sabe muito bem que é sem desconto Hoje cê tá no precipício Pode tirar meus pontos Mas nunca os meus princípios Quais princípios? Aplaudi, jurado E agir Fala difícil, mas é ruim Não, as coisas não vão ser assim A vida te dói, ele se corrói Poder saber, acha que te distoio Você quer falar difícil, é logo pra nós Você tá batalhando comigo e cura que vai Ai, Jota Você gostou do flow desse cara? Não, eu acho que na verdade Ele nunca tome fazer rima Ai, Jota Você achou que mando a rima rara? Eu acho que não Por isso o meu pé é para na cara Ele fala Por isso, essa primeira mano Você se fudeu O amor dele é meu inimigo E o grau que hoje é o seu Tá me enrolando O que que cê vai fazer? Vocês vão falar do dia Que ela aposente em você Oh, crau que Oh, crau que Se eu for alguma vim para mim Tudo mais que vim Eu nunca vi Eu nunca vi Alguém aqui já viu? Não, eu só vi sendo jurado E reagindo a minha querendo migalha Sem o que ele vem Reagir lá no YouTube Não, porque ele vai passar mó vergonha E não vai ser um homem pra ter essa atitude Isso que agora é malvado Cê sabe Agora o crau que é sincero Tá limitado Pongelado O crau que é sub-zero Sabe não, mas não consigo agora Isso eu sei Esse eu vou aposentar Esse eu já aposentei Eu já tô sentado Oh, pra, 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 pra E o próximo vai ser o parceiro do lado Que chance com esses caras que vão ter Eles tem metade do cor que nós dois sabe fazer 3, 2, 1, e vai Acho bonito, acho ilusinho, ele se conversa Olha as crianças, essa dupla tá um pouco inscidida O ajota, brinja e você já balança Ai, ai, que coisa engraçada Viver tranquilo, você é uma fusão Até hoje eu sei pra o que isso é recalque Porque esse sempre faz reação E ajota, hipocrisia, você viva lá do night boy Logo você, o ajota que falou que não fechava com playboy Night, 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 night boy Quando toca esse som, meu ouvido dói Que caminha que é você, meu mano Você tá mostrando o quanto você tá caminhando Eu já corri, já tô pulando Tá ligado e se contigo E o mic fica embada Cada vez que eu faço pro arrumado eu crio asa A sua batalha não é comigo, cara A sua batalha é com o beat Quando você rima, sinta essa bala Meu mano parece até o Zé Felipe Não é desligar Não descação, não descação, mentira Respeita a minha maldia Respeita a minha vagina Só não respeito o cara fraco Que decora uma Eu conheço um milhão de vira-lata por aí andando Que vale muito, muito, muito mais que um ser humano Que tá tirando Aí eu vou aloprando Fala feio, mora longe, não me chama de mano E já você que acha que é bom que é MC, CD pedigree Eu vou fazer você deitar rolar e dar uma patinha para mim Agora se acha que é o Vandamisson Eu sério, vou então embora E você é cachorrinho de madame Não me leva a mão, meu parceiro Agora você volta e não pesa na minha Aqui é cachorro que domina as ruas Só você vai estar com quem tá na carrocinha Não me leva a mão da minha vida Do que eu vou conquistar Ah, na moral, meu mano Eu vou passar borracha A história, a merda é o caralho Quem eu orgulhei não acha Tá no valo? Então escuta, falta a trua Fala a mão da minha história Não vai engrandecer a sua E tudo que cê faz É infroxia crua Ajuda o cachorro Ignora o morador de rua Então acha que você Aqui é o fone humano A vida de um cachorro Não é mais que um ser humano As duas são importantes Igual eu, igual você E se você não acha isso, na moral, vai se puter Então se você tá ligado, é isso que eu te digo Hoje eu vou separar o joio do trigo Então firmeza, faz assim meu chegado Eu não te chamo mais de humano, só te chamo de arrombado Tá ligado, você nem me conhece Abraça o papo dos outros, é a prova que só causa estresse Não causa estresse, meu parceiro, nós já vencem esse pagano Minha zima é tudo lixa, por isso que ela tá te encerrando Tira em mano Esse moleque só quer ibope, quando você ajuda alguém de coração mesmo Você não precisa postar a história E quem disse que eu aposto, velho? Isso que é foda, né? Então vocês me explicam como vou ajudar Se não ajuda, tá errado e tá errado se passar Então faz o seguinte, aqui, sem veneno E vem te reclamar, arrombado, ajuda você mesmo Só pensamento que geral deve pensar Meu parceiro, geral também podia estar no seu lugar Se não ajuda, tá errado Tá errado se postar A única coisa que não tá errado, o arrombado, é se só ajudar E é isso que eu tô fazendo, mano E mesmo dando certo, você tá me julgando Então vai se poder você ir e pensar assim A bondade vai vencer o mal, não chega ao fim Ah é, porque você é um moleque que não passa de ser um cara arrombado Meu parceiro, nunca vi um filme de negrão Mesmo quando eu tô errado, eu tô certo E mesmo quando você tá certo, você ainda tá errado Porque não adianta nada, você não passa de um playboy mimado Vai, vamos aí, vai de novo aí, vamos aí Vai, tira de novo aí, parceiro Três em guia, melhor de três Vai, vai, agora a última pra descatar Vai, vai Vai, tio Vai, tira de novo Eu começo 3, 2, 1, e mais Então vamos fazer assim, você vai me entender Eu já comecei no hipocar Não vou perder Até porque, desculpa Se a verdade dói Olha a sua cara Até eu te chamo de playboy Eu vou te falar Siga foda o que você fala Porque você é playboy Até os outros pulam na bala Ele é tão foda Que a maturidade é criança E você não é playboy Mas anda com três seguranças E ovou eu com mais 5 Porque quando eu ri depois Você apertar o cinto Mas você não entendeu Não te explico horrombado Meu segurança é o anjo Que Deus colocou do lado Mas e tera-o do deus P Você falou que andava com segurança, porque você está desesperado É uma calça e você flipou, porque quem é criar não é criado E realmente Deus está do seu lado Você é um doente, aproveita que Deus está do seu lado Com o peito à frente, o demônio na frente E eu tenho medo de demônio Eu quero que você se foda, exploda os seus neurônios Até porque, meu mano, sua rima aqui se trava É louxa, Moel, sua esposa está brava Alô, alô, e é por isso que agora não aguenta Também não tenho medo, eu trouxe até o Água Benta Alô, chamo eu, é o rima que está bem O chamoa não veio, mas seu marido está bem Então você é a esposa dele, acabou de assumir Então já sou sem menos, você está ligado, mano Aqui você não ganha E entre vocês dois, embate quem apunha Eu não vou, eu não vou, me dei de banho na calada Olha que engraçado, tem que não ter namorada E teve que estivesse, ele perdeu no fim Ai esqueci, ele teve, mas perdeu ela pro Davi Tem a minha rima da procura da felicidade Ai vai pra plateia pra ver se alguém grita o nome do filme A espera de um milagre Não, não é a espera de um milagre Esse mano veio mandando post line Você pode gritar, porque eu confio Eu tenho fé em todo meu freestyle Eu tô procura da felicidade A felicidade eu não achei Mas quando eu desci pra plateia A felicidade com eles eu encontrei É, só que eu tô na minha casa Não se ele esquecesse, ele é cabuloso É no filme Velozes e Furiosos Que eu pronto, porque eu sou mais veloz e furioso Você entendeu? Qual que é a fita? WM Vá pra puta que pariu Essa minha plateia e essa minha casa Isso aqui é norte, isso aqui é Brasil Só que essa é minha plateia Essa é minha casa Isso é norte, isso é Brasil A sua casa é do lugar que você nasceu Você não é da norte, você é cria da Zil Então parceiro, eu rio, meu almejo Já que o Vasco tá aqui na sua casa Toma aqui sua ordem de despejo Não é ordem de despejo Acho que agora nas ideias esse cara ramelou No Big 4 eu tô pela norte Pro dia pela leste Até o Ana Rosa me chamou Porque eu já ganhei todas as batalhas Ana Rosa, a norte, a aldeia e também a Zil Eu não sou criado pela Zil Sou criado pela rua Por isso que eu sou um dos melhores do Brasil, cuzão Não, não é dos melhores do Brasil Como esse cara é um dos melhores do Brasil? Se esse cara nunca pisou no nacional Se esse cara nunca pisou no estadual Se esse cara aqui na frente nunca ganha o regional Eu sim sou um dos melhores do Brasil Você não entendeu agora, meu amigo? Ano passado eu trouxe o Red Bull Esse ano vai ter dois seguidos Oh sua putinha Por isso que o seu princípio aqui tá vesgo Cante quem é o melhor do Brasil Não é mesmo? Oh Na moral, tô na linha Tá perdendo a cabeça Chamam eu de putinha Mano, pro inferno cê vai descer Sabe as prostituta Respeito mais elas que você Eu também respeito Mas aí Jota, celebramos em 3, 2, 1 Essa rima eu também nunca ouvi Acho que ela é sua Eu também respeito sim todas as prostitutas Cê se ofendeu quando eu te chamei de puta Porque cê nunca fez o seu trabalho na rua Oh lá, ele perdeu a rima Cê viu como que esse cara desanima Aí, você é um incompetente Acho que a puta é você Eu tô fudendo a sua mente Tá fudendo a minha mente Não fode a minha mente E aí Jota, celebramos em 3, 2, 1 Tá fudendo a minha mente Mais uma rima nova Por isso que agora o Jota desembala Cê sabe que eu mando energia pra essa plateia Não fode a minha mente Você é virgem de ideia Última parte Eu faço nascer as rimas Cê viu como que ele tá sem disciplina Sinceramente, nessa batida Vai ficar de 4, Jota Eu já fudi com a tua vida Maldita Maldita Tava ansioso por esse momento Trocar com meu irmão que chama JP Essa batalha vai ser cadeirada? Essa batalha é nada com nada? É assunto nacional não sei o que? Ou isso vai ser as rimas trocadas? Até porque no começo do ano Você ganhou citando um problema meu Falou que a criança que quisesse ir pro nacional Se virando não ia eu Por isso agora que eu vou te falar E é que nessa caminhada E você que tentou ir pro estadual Botou barro o ano inteiro Chegou lá e não arrumou nada Não arrumei nada Todo mundo viu Eu honrei minha quebrada E honrei o Brasil Honrei o microfone Não o fuzil Pior é eu Que perdi Ou você que nem competiu Quem será que tá do alerte? Por isso que agora cê vai tarde Rimando rapidão Tô na improvisação Você parte pro João Meu nome é da Espenart Eu prefiro morrer como homem Do que morrer como covarde Covarde? Cê tem certeza? De causa o hematoma Pra quem não sabe Eu não tentei Porque no começo do ano Eu tava em coma Depois que eu acordei Eu vi a verdadeira verdade Nacional é pura vaidade E eu te dou um choque de realidade Choque de realidade? É um homicídio? Cê tava em coma E deu tempo pra gravar vídeo? Eu não tô entendendo Vou dizer Tava em coma Então coma essa rima Pra você Comi Olha como eu comi E agora é intriga Esse cara acha que ele é Agora é que ele não briga Ele acha que vai me ganhar Com rimas decoradas Que estão na cantiga Seu arima não encheu Mas eu vi que tem um rei Aí na sua barriga Tem um rei na minha barriga Que asa Que força E tem um rei Me esperando lá em casa E tem princesas Fazendo parte a pangeia E tem uma rainha Muito feliz na plateia E faze 3 2 1 Mas é nesse momento De fazer metáforas Que sua casa cai Tem um rei Te esperando em casa Ah, cê tá falando Do seu pai Falar de nacional E fala de pai Esse cara é igual Um detetive Pra me ganhar na batalha É assim Só citando coisas Que eu não tive Coisas que cê não tive Na cultura Bom, você não teve argumento E nem postura Cê curte cadeirada Guri Melhor MC do ano Os atletes Tá de azul E aí meus amigos Me diz aí como é que vocês estão Mais um dia aqui De rimas elaboradas Com TH pra vocês Ô véi Na moral Eu queria saber Se vocês já viram o MC Acabar com o outro Usando uma rima só Teve várias batalhas aí No longo da história Que o MC só precisou Apenas de uma rima Pra ganhar a batalha E a gente separou Esse conteúdo aqui pra vocês Eu agradeço a participação De todos Como sempre E aquele like Que vocês já deixaram E mano Se você quiser receber um salve Deixa o seu nome aqui Nos comentários A gente pode mandar um salve Pra você No final do vídeo É ou não é verdade? Então Sem muitas delongas Eu acho que já Bora dividir É nós que tá